Chegamos ao terceiro ato da série Sensação do Momento, The Last of Us. Neste vídeo eu vou falar dos episódios 7, 8 e 9, com spoilers um pouco mais pesados do que os dos vídeos anteriores. Eu vou deixar os links na descrição, porque eu acho que a essa altura as pessoas já decidiram se querem ou não ver a série. E eu quero comentar a decisão final do Joel. Não vou sair falando tudo que acontece na série, mas essa discussão final precisa ser abordada. Vamos lá? O episódio 7 é baseado num conteúdo DLC do jogo e dá pra argumentar que assim como o terceiro episódio é uma grande diversão, mas não, não é a mesma coisa. Ok, nenhum dos dois faz a história andar pra frente, mas o episódio 7 dá muito mais contexto, dá mais camadas pra Ellie. Você aprende, por exemplo, que ela em algum momento tinha a oportunidade de seguir uma carreira, entre aspas, com a organização Fedra. O futuro pra Ellie não precisava ser terrível se ela entrar na linha, o que aparentemente ela ia fazer, então isso dá mais um ingrediente pra dinâmica entre ela e a amiga, porque uma foi para as Fireflies e a outra cogitou seguir carreira, entre aspas, na Fedra. Então, Fedra, Fireflies tem o elemento da amizade das duas que tá acabando, da Ellie se sentir traída porque a amiga a abandonou e tem também a tensão sexual, o crush que ela tem na amiga e que é recíproco, mas a amiga é um pouco mais velha. Então, ela tem um olhar mais maduro do relacionamento, tudo entre aspas aqui, mas sim, há uma tensão sexual ali. O shopping tem uma paleta de cores quase fantasiosa que cria uma atmosfera leve, as luzes do carrossel, por exemplo, ao fundo, é uma coisa quase mágica, uma coisa quase Disney. E essa leveza toda se aplica à personagem da Ellie, que nunca esteve tão solta na série. Então, é importante o espectador, é bom pro espectador poder acompanhar esse lado dela, ver a Ellie sorrindo, ver a Ellie apaixonadinha. Só tem 14 anos, então a gente põe um inha. Mas ver a Ellie sendo humana e não ter que matar alguém ou sobreviver ou todas as outras coisas horrorosas que acontecem com ela. A Storm Reid, que faz a Riley, tá bem, as duas têm uma química convincente, eu comprei a amizade, eu comprei o crush. O episódio tem só um zumbi e podia ter, mas eu vou reclamar sempre da falta de zumbis. Dois adendos, tem gente que não gosta quando eu chamo os infectados de zumbis, gente, dá na mesma. E dois, sempre que os zumbis apareceram na série foi legal, não há um momento onde a presença deles ficou, hum, acho que eles atrapalharam o episódio. Aquela parte, por exemplo, quando um zumbi infecta a amiga do Joe e ela fica tentando resistir, aquilo é mais agoniante do que os zumbis tradicionais que arrancam as tripas e tal. Essa coisa do vírus começar a tomar conta do seu cérebro e você quer resistir, mas não consegue. É um elemento de horror muito legal, o jogo distribui bem entre ação, horror e drama e a série foca muito mais no drama. Eu sei que a série é sobre as pessoas e não os infectados. Mas poderia ter mais zumbis e o episódio 7 é um ótimo exemplo. Pensem comigo, se ao invés daquele um carinha que acorda, eles tivessem feito uma coisa que nem, por exemplo, o primeiro Zombieland, Zombielandia fez. Que as duas irmãs estão lá no parque brincando e aí os barulhos das luzes, aos poucos os zumbis começam a ouvir e chegam. Imagina se chegasse um grupo, ao invés de ser uma notinha de dois minutos, fosse uma sequência de cinco, oito minutos, onde elas fogem e os zumbis vão atrás e elas dão um jeito de entrar num buraco na parede e aí caem as pernas e elas escapam. Mas numa sequência mais assim, eu acho que o episódio teria o mesmo peso, só que com um pouquinho de adrenalina no final. Episódio muito legal, mas poucos zumbis. O oitavo episódio nos apresenta o David interpretado pelo Scott Shepard, que tá bem demais. É o personagem humano mais sinistro da série. A virada dele acontece um pouco cedo, talvez por eu ter jogado o jogo, então eu já sabia, mas eu acho que a série podia ter dado aí mais algumas cenas, mais alguns minutos pra ele tentar vender aquele lado bonzinho dele, de quem tá querendo ajudar e oferece, né, não vai pra cima da Ellie logo de cara. Então, eu lembro jogando que eu pensei, será que esse cara é do bem? Ele parece convencer, ele parece ser um cara do bem, ele parece ser um cara razoável. E aqui, assim, deu dez minutos, você já saca que ele é um monstro. É um episódio um pouco apressado, eu não sei se eu queria também ver muito mais daquela comunidade e do cara oprimindo as pessoas com dogmas religiosos, eu sinto que a gente já viu isso em tudo que é apocalíptico. Mas o legal aqui é ver a Ellie e o Joel em seus momentos mais vulneráveis, quando eles estão separados um do outro. Narrativamente, isso força demais o vínculo entre os dois, é tanto que quando eles se reencontram, é uma das cenas mais fortes da série inteira, aquele abraço aliviado de não ter perdido a outra pessoa. E você vê o lado mais cascudo da Ellie nesse episódio também, mas você também vê a chavinha virando, e aí o Joel, psicopata, assassino, torturador, vem à tona, tudo por causa do amor que ele desenvolve pela Ellie, que é bem construído durante a série. A solidificação disso acontece no episódio seguinte, mas aqui já fica claro que ele encontrou um novo propósito pra vida, e que ele não vai deixar alguma coisa acontecer com essa menina. E o episódio, ao mesmo tempo que mostra a Ellie muito vulnerável, também mostra como essa menina é cascuda. Eu gostei da violência, quando ela pega o facão e dá no cara que ele é efeito prático, então o sangue é real. E assim, se você tentar fazer alguma coisa com a Ellie, você pode até conseguir, mas você vai levar umas facadinhas, umas mordidinhas, a menina é casca grossa. De novo, não tem zumbis, eu não sei nem se encaixaria nesse episódio, porque o foco não tá nos infectados, mas é mais uma coisa que reforça o que eu falei de, nos momentos onde os zumbis estavam, eles poderiam ter colocado mais, ou aumentado esses momentos, porque eles fazem falta. O episódio 9 mostra um Joe completamente desarmado, o diálogo entre os dois, quando ele fala pra Ellie o que ele tentou fazer, que no momento, na hora H, ele deu uma hesitada e acabou não dando certo, e ele fala pra ela que não foi o tempo que cicatrizou, começou a cicatrizar essa ferida, porque essa ferida não vai cicatrizar nunca, mas pode ter uma casquinha protetiva em cima. A dinâmica entre os dois muda algumas vezes durante o episódio, aqui você vê ele desarmado, de certa forma enfraquecido, porque a partir do momento que você ama alguém, você fica vulnerável, e essa dinâmica ganha elementos como um certo desconforto no ar, e mais pra frente, até uma desconfiança. A cena da girafa é tão linda quanto a do jogo, e eu lembro de ficar pensando, gente, esse CGI tá bom, como é que eles fizeram? Porque eu já tinha falado besteira, quando eu disse que o bloater era puro CGI, sendo que eram efeitos práticos com CGI, pra cenas, pros planos abertos, pra mexer numa coisinha ou outra, e aqui eu fiquei realmente em dúvida, eu falei, gente, na hora que a cara da girafa chega e a Ellie dá a plantinha pra ela comer, e elas interagem, eu falei, uau, isso tá muito bom, e era uma girafa de verdade, o que era CGI, era um fundão. O ato final mostra um Joel completamente cego e determinado, mas nunca heróico. É o mesmo debate que ocorreu em 2013, quando o jogo saiu, será que o Joel fez a coisa certa? E eu, como pai, acho que faria a mesma coisa, tirando o fato de eu não saber fazer nada com uma arma, mas dentro do contexto dele teria feito a mesma coisa, você pode argumentar que não era certeza de uma cura, e seria uma coisa experimental, ela poderia morrer pra nada, mas mesmo se você concordar com o Joel, a série te força a enxergar o que ele tá fazendo de forma objetiva. Quantos pais ele não matou, quantas famílias ele não destruiu pra proteger a filha dele, então isso acaba pesando, e eu quero falar da possibilidade da Abby aparecer nesse episódio. Tem uma cena onde ele tá lá atirando em todo mundo, que passa uma pessoa correndo, não dá pra ver o rosto, e ele não atira nela. Provavelmente não é a Abby, acho que ela não teria idade pra ser daquele tamanho, a série pode brincar com a linha de tempo se quiser, mas não foi por acaso. Aquele enquadramento, a maneira como ela passa correndo, você só vê a silhueta, depois tem um plano mais aberto, você vê o fundo do corredor, e uma pessoa passa correndo e não morre, e isso foi incluído por um motivo. Então, acho que alguma coisinha, algum vínculo, algum flashback futuro vai ter isso de outro ponto de vista. A cena dela perguntando pro Joel, né, porque os dois tão lá andando, ele tá todo felizinho com a resolução, vai voltar pra cidadezinha com o irmão dele, os dois vão ficar lá de boa. E ela pergunta, ela fala, promete pra mim que tudo que você me falou sobre os Fireflies é verdade. E ele promete, e termina com um ok. E esse ok dela pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser um ok de, tá bom, ok, eu acredito em você, mas eu acho que não. Acho que a Ellie, nessa altura, já conhece o Joel, ela sacou que ele tá mentindo, mas ao mesmo tempo é um ok de, tá bom, não vou insistir, você tá falando que foi isso, eu não acredito, você mentiu pra mim, nosso relacionamento a partir de agora não é mais o mesmo, mas ok. Beleza. E pode ser que ela realmente esteja ainda em dúvida, e quem jogou o segundo jogo vai saber onde isso vai levar, mas falando da série, as sementes são muito bem plantadas para uma segunda temporada. A participação da Ashley Johnson no começo do episódio é muito boa, ela faz a Ellie no jogo, toda aquela sequência é bem legal, e sabem o que tem naquela sequência? Uma zumbi. A primeira temporada de The Last of Us é uma aula de como adaptar um videogame. Elenco, figurino, design de produção, construção de mundo, efeitos visuais, efeitos práticos, maquiagem, tá tudo muito bom, tá tudo igualzinho ao jogo. Poderia ter mais zumbis, acho que a série melhoraria, com 20% a mais de infectados. Tem uma personagem lá do Two and a Half Men que não funciona. A narrativa é levemente apressada em alguns momentos. Balanço geral da coisa, tira aqui, põe ali, cara, não é ruim, aquilo é muito bom, aquilo é ótimo. Nota 8,8. E o Alô da Vez vai para os membros Maria Claudete Rodrigues Moreira, Danilo Pursini, Marco Galindo, Daniel Teixeira e Daniela Nascimento da Silva. Beijos e abraços, vocês são sensacionais, vocês estão ajudando o canal a continuar funcionando, inclusive apagaram o vídeo de hoje, então o Eric está editando, manda outro abraço para vocês. É isso pessoal, um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né pessoal?